Mulher, independente, desbravadora da própria vida, talentosa por natureza. Mulher, mãe, filha e companheira, cujo amor ultrapassa barreiras. Você é merecedora de todo carinho e admiração. Que Deus continue a iluminar e proteger, para que você brilhe cada vez mais. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Uma homenagem da Rede Selinalta.